Como funciona a Volutic? Bom, eu já mostrei aqui nos vídeos anteriores aqui pra vocês, eu vou acessar aqui o meu canal. Nesse vídeo aqui, como você pode fazer pra ganhar dinheiro lendo e-mails, eu vou estar deixando o link dele também aqui embaixo na descrição do vídeo pra você saber um pouco mais detalhado de como é que você pode fazer nesse tutorial. E aqui eu vou estar mostrando pra vocês como é que funciona essa parte da Volutic, de você receber os e-mails, de você abrir os e-mails e de você ler e monetizar por você estar somente fazendo esse passo simples. Eu vou acessar aqui o meu e-mail, já estou aqui logado no meu e-mail, como você pode ver, aparece aqui a Volutic, um dos e-mails da Volutic, ao qual já recebi aqui vários e-mails, como você pode ver. Tem também um outro site que eu vou estar mostrando aqui num outro tutorial pra vocês, que é esse ClickGene, que também é o mesmo modelo de você ganhar também dinheiro clicando somente nos e-mails. Deixa eu atualizar aqui, ver se tem mais algum e-mail que eu posso ter recebido ou não. E vem e clica aqui na parte de Volutic. Vai abrir o e-mail pra você monetizar, vem assim escrito umas coisas e tal. Você clica somente no link que vai estar dentro do seu e-mail. Espera ele carregar, vai aparecer aqui alguma oferta. Geralmente, de todos os e-mails que eu já abri, as ofertas são tudo em inglês. Se você quiser saber do que é esse e-mail, é só você clicar em Get Stunt Accessory, que no caso você vai ser redirecionado pra oferta que está sendo mostrada pra você aqui nesse e-mail. Porém, não é o intuito desse vídeo aqui. O intuito é de você receber essa monetização somente por estar lendo os seus e-mails. Espera ele carregar e é que, claro, é um modelo que você não vai ficar assim rico, milionário, mas você pode estar utilizando ele quando você está na fila do banco, quando você está na fila do mercado, está esperando alguma coisa, está em algum consultório. É só você ler os e-mails e você vai receber aí alguns centavos de dólar somente por estar fazendo esse passo a passo aqui bem simples. Aí depois que você acabou de ler, você pode excluir porque não funciona. Se você for clicar aqui, vamos fazer um exemplo do que é que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Se você clicar pra você assistir a oferta, você viu que a oferta mudou, e depois que você assistir ele, tentar clicar novamente nesse link pra tentar aumentar ainda mais a sua monetização, infelizmente não funciona. Cada e-mail que você vai receber, você tem que abrir ele e clicar no link pra fazer essa parte da monetização. E vamos esperar aqui acabar esse tempo pra tentar fazer esse aqui que eu acabei de mostrar pra vocês pra você ver que realmente não funciona. Espera aqui acabar. Pronto, ganhei. E volta aqui. Depois que você voltou, você viu que você ganhou, você tenta clicar novamente no link. E aparece novamente aqui o contador pra vocês, mas vamos ver aqui agora o que é que vai aparecer pra mim de alguma mensagem. Você viu que contou lá em cima a pontuação, o tempo, né? Mas aqui, você não vai ganhar nada porque você já assistiu a essa propaganda. E você vai estar perdendo tempo se você clicar novamente no link. Você tem que clicar em outros e-mails que você irá receber da Volut, fazendo com que você realmente ganhe dinheiro só por estar abrindo os seus e-mails que você vai receber desse site aqui. Vamos esperar acabar aqui mais essa apresentação aqui, mais essa demonstração aqui dessa página. Como você pode ver, também é um produto americano. Vamos esperar aqui ele terminar pra mostrar pra vocês aqui que vale a pena você fazer isso. E recebi de novo mais alguns centavos de dólar somente por eu estar lendo esses e-mails. E como eu falei com vocês, vocês podem estar utilizando isso daqui em vários tempos perdidos, né? Digamos assim, que você tem no seu dia a dia. Fila de banco, fila de mercado, enfim, várias outras situações que você pode ter no seu dia a dia que você pode acabar assim monetizando, fazendo com que você ganhe uma renda extra no final do mês. Eu vou estar deixando o link do vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra você ver como é que é que você faz o cadastro e começar a ganhar ainda hoje mesmo por estar lendo os seus e-mails. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo.